Olá Paulo André, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra para trazer as informações do que ocorreu aí na área policial durante o final de semana. O delegado plantonista Otávio Chaves relatou algumas situações. Basicamente, Paulo, violência contra as mulheres, casos recorrentes que vêm acontecendo sistematicamente aqui na nossa região. O delegado Otávio Chaves passou mais informações e você confere aí na entrevista. Foram basicamente ocorrências de violência doméstica. Tivemos três conduções aqui de pessoas agredindo esposa, mãe, companheira, fatos lamentáveis e corriqueiros. E de maior gravidade nós tivemos uma tentativa de homicídio lá em Tumtum, em que o ex-companheiro tentou ceifar a vida da ex-mulha dele. Desferiu vários disparos no ombro, por muito pouco ela não ficou tetraplégica. E um tiro que pegou de raspão. Ele já foi identificado e a gente está correndo atrás para conseguir a prisão dele. Nesses casos que o senhor vem relatando de violência contra as mulheres, a falta de informação pode estar trazendo que as pessoas cometam esse tipo de crime, não saber a gravidade dele hoje em dia? É, com certeza. Muitos fazem ameaças, ofensas, isso tudo já está configurado no crime de violência doméstica. Agora, acontece também que muitas mulheres têm medo de registrar ou mesmo têm pena, que gostam do marido e essas ofensas vão se proliferando por vários anos, ela vivendo aquela situação de humilhação, até que um dia ele pode cometer algo mais grave, como a gente vê todo dia na televisão, o marido matando mulher, ou então se acostumar a essa convivência subalterna a ele. A gente sabe que ninguém é melhor que ninguém, a gente deve viver em igualdade.